Olá alunos, sejam bem-vindos a mais uma unidade de estudos da disciplina de introdução às ferramentas para EAD. Nessa unidade trataremos da importância do ensino de filosofia para os alunos do ensino médio. Para isso convidamos aqui o professor Vitor Ojiboski, ele que é formado em filosofia pela Unicentro e mestre em sociologia da ciência. Olá Vitor, muito obrigado pela sua participação na nossa entrevista. Olá Rodrigo, sou eu que agradeço o convite e quero deixar aqui minhas saudações a você, bem como para os cursistas que estão agora nos vendo e ouvindo. Muito bem, primeiro professor, queria que você explanasse para a gente quais os motivos que levaram a você se graduar em filosofia? Bom, eu acho que a filosofia se relaciona muito com a curiosidade e essa é uma das características do ser humano, ter curiosidade. E eu na minha juventude tinha muitas indagações com as coisas que estavam à minha volta, sempre me perguntando, por que será que as coisas são organizadas dessa maneira? Por que será que eu preciso seguir a religião desta maneira? Por que será que existem modas que nesse momento fazem sucesso ou daí depois ficam antiquadas? Por que será que existem pessoas que vivem uma vida mais confortável do que as outras? Por que será que existe pobreza? Por que será que existe tanta violência? Então são tantos temas, esses temas eles me deixaram, me deixavam de alguma maneira perplexo, né? E você na juventude a partir dos 13, 14, 15 anos começa realmente a se perguntar, né? Por que o mundo é assim? E dentro das minhas pesquisas e das minhas leituras eu fui percebendo que a filosofia iria me oferecer um campo e um escopo teórico que pudesse não necessariamente trazer as respostas para essas questões, até porque são questões que possuem um grau de complexidade que transcendem até mesmo o pensamento humano, mas a filosofia de certa maneira me oferecia caminhos para que melhor eu pudesse compreender essas questões. E, claro, morando aqui em Guarapuava eu percebi que aqui na Unicentro existia a possibilidade para fazer o curso de filosofia e isso foi uma ideia que me atraiu muito e eu acabei vindo cursar a filosofia aqui e essa minha caminhada fez com que eu aprendesse e compreendesse e melhorasse um pouco a minha visão sobre essas questões. Te digo, Rodrigo, não consegui respostas, mas consegui de certa forma alargar a minha compreensão sobre essas complexidades da nossa realidade. Muito bem. E como você sabe, Vitor, a filosofia nem sempre, na trajetória histórica da educação brasileira, nem sempre ela foi obrigatória. Ela era obrigatória até a ditadura militar, depois caiu em desuso, as escolas não mais praticavam o ensino de filosofia para a educação pública e depois, após uma grande luta, a filosofia voltou a fazer parte dos planos pedagógicos das escolas públicas brasileiras. Diante disso, queria que você expusesse para a gente qual que é a importância da filosofia no ensino médio. Muito bem, Rodrigo. Então eu penso desta maneira. Nós tivemos realmente, nos últimos anos, um hiato, um distanciamento de pelo menos uma geração de alunos que não tiveram contato com essa disciplina e dentro dessa geração eu me encontro, eu me recordo que eu não tive acesso, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, eu não pude ver filosofia, não pude ver sociologia. E eu compreendo que, dessa maneira, eu me senti prejudicado justamente por conta do desenvolvimento desta visão que eu havia comentado até pouco, que é uma visão mais crítica, mais alargada da realidade. Então eu penso que a importância do ensino da filosofia é justamente você oferecer uma ferramenta para o jovem que está em formação e jovem esse que, neste momento, recebe realmente um bombardeio de informações vindas de todos os lados e, de alguma maneira, ele precisa processar essas informações e essas informações precisam virar vivências. Então a filosofia vai trazer este tempero crítico, digamos assim, para que o aluno possa entender um pouco como que a realidade, principalmente a realidade conflitante, se formata e como que ele vai melhor interagir com essa realidade, como que ele vai alcançar a sua autonomia a partir desses conteúdos que a filosofia oferece. Então eu penso que a grande validade da filosofia é oferecer esse desenvolvimento crítico tão necessário no momento que nós vivemos hoje, de se reinventar, de buscar novas capacidades para transformar realmente a realidade, principalmente os nossos alunos do ensino médio, das escolas públicas, que possuem uma realidade específica que necessita de transformações. E, para a gente conseguir atingir esses objetivos, como que deve ser a prática pedagógica dos professores de filosofia para os alunos do ensino médio? Ou seja, quais as matrizes que ele deve utilizar como aparato educacional para estar ofertando essa disciplina que é tão importante para o ensino médio? Bom, eu gostaria de pontuar dois desafios com relação a esta questão e eu acho que esses dois desafios, se enfrentados de uma maneira consciente pelo professor, vai conseguir, sim, semear a sementinha do senso crítico nos alunos e semear a sementinha da autonomia. Eu penso que o primeiro desafio é desmistificar a imagem que se tem da própria filosofia como disciplina. muitos veem a filosofia como algo distante da nossa realidade, muitos veem a filosofia como uma disciplina extremamente complexa e, por conta disso, não acessível à grande maioria das pessoas. Os alunos também vão ver a disciplina de filosofia como algo chato, algo que realmente não tem nenhum tipo de ligação com os anseios da idade deles naquele momento. Então, a primeira coisa que o professor tem que fazer é desmistificar essa imagem da filosofia. Veja, quando nós estudamos a filosofia no ensino médio, a gente tem os conteúdos para estudar e, normalmente, eles estão vinculados à história da filosofia. Então, eu gosto de trabalhar, por exemplo, com meus alunos a noção de que nós estamos trabalhando a filosofia, mas nós estamos entrando em contato com a história da evolução do conhecimento humano. Então, estamos nos encontrando mais uma vez para mais uma aula de filosofia na qual nós vamos entrar em contato com o quê? Com a história da evolução do conhecimento humano. Então, assim já fica mais fácil para os alunos compreenderem o que vai acontecer na aula de filosofia. Nós vamos entender como que o conhecimento humano foi evoluindo no decorrer da história e, principalmente, mostrar para os alunos que o conhecimento, o pensamento, ele está ligado diretamente com a ação. Então, se formos fazer uma hierarquia de valor e você pode perguntar para os alunos o que vem primeiro ou o que deve vir primeiro, o pensamento ou a ação, logicamente que o pensamento deve vir primeiro, porque se você age sem pensar, você compromete a sua ação. E se você pensa antes de agir, você vai enobrecer essa sua ação. Então, se você conseguir demonstrar para os alunos essa caminhada da filosofia como uma ferramenta para enobrecer a ação, a praxis, isso vai ser já um bom caminho andado e vai criar sentido. E um segundo ponto importante justamente é o fato do professor conseguir transformar a aula de filosofia em algo atrativo. E para se transformar a aula de filosofia em uma atividade atrativa, o professor tem que compreender que os conteúdos que são trabalhados precisam ter uma conexão com a realidade do aluno. Tem que trazer os conteúdos de determinado período, de determinado pensador, para a condição do próprio aluno. Por exemplo, nós podemos trabalhar a teoria das ideias do Platão, o mito da caverna, que é um clássico na filosofia. Nós podemos trocar a ideia de caverna escura com fogueira e fazer uma análise a partir de um cinema, onde os alunos vão estar sentados em um cinema vendo uma tela, uma representação, um simulacro da realidade. Então, desta maneira, quando você faz uma leitura de um clássico da filosofia e transporta para a realidade do aluno, inclusive se o professor quiser criar a situação do cinema, ele pode, de alguma maneira, gerar esse entendimento mais próximo para o aluno. Então, eu penso que são esses os desafios. O primeiro, desmistificar a disciplina como sendo algo inútil ou muito difícil. E o segundo, trabalhar com a criatividade, a filosofia, dentro do cotidiano do aluno. É uma grande necessidade, hoje, que a escola atue dentro de uma perspectiva interdisciplinar. De que forma, Vitor, a filosofia pode estar conversando com as diversas áreas do conhecimento dentro do ambiente escolar, como matemática, biologia, física, química, para que o aluno entenda a complexidade da filosofia? Bom, veja, Rodrigo, eu acredito que, quando falamos em interdisciplinalidade, nós estamos falando da própria disciplina da filosofia. A filosofia é uma disciplina inter, poli, multidisciplinar, porque ela carrega características e conhecimentos de todas as áreas. Então, é da essência da filosofia ser interdisciplinar. Ela já está preparada, ela já é interdisciplinar. Então, se a gente pegar a história da filosofia, a gente vai, por exemplo, pegar os pré-socráticos, e nos pré-socráticos nós temos lá os pitagóricos. Os pitagóricos viam no número e na matemática a essência da explicação da realidade. Portanto, ali nós temos uma filosofia que, de alguma maneira, está se coadunando à matemática. Vamos pensar também no grande Aristóteles. Aristóteles, ele foi o primeiro pensador que fez a classificação das espécies. Então, ele foi o primeiro biólogo. Da mesma maneira, se a gente levar um pouco mais para frente esse raciocínio, nós estudamos a fundamentação da ciência, da tecnologia, a partir de um cara chamado Galileu. Ele foi o primeiro cientista que deu um impulso ao conhecimento experimental. Ou seja, a filosofia, de certa forma, já é interdisciplinar, já está preparada para esse diálogo. Eu penso que o que falta é ambiente. Que a escola esteja preparada, que a escola possa fornecer módulos e situações nos quais as disciplinas possam se conversar. E também que os professores atuantes nas outras áreas, nas outras disciplinas, também olhem para a filosofia com um olhar de compatibilidade com relação àquilo que está sendo trabalhado em sala de aula. Então, eu penso que essa interdisciplinaridade, ela é muito importante, mas penso já a filosofia ter em sua essência própria interdisciplinaridade, estar preparada. Quando falamos de interdisciplinaridade, polidisciplinaridade, multidisciplinaridade, me vem o referencial do próprio Edgar Morin com o seu pensamento complexo, que é o referencial dentro da educação. E ele entende a própria educação transdisciplinar como se fosse uma teia, onde todos os conhecimentos estão interligados. De modo que qualquer diferença ou acontecimento que seja causado em qualquer ponto desta teia vai repercutir em todo o conhecimento, porque tudo está interligado. Então, eu penso que essa necessidade de um pensamento mais complexo, de um pensamento que acabe religando os trabalhos de todas as disciplinas, é essencialmente importante e penso que a filosofia é uma das disciplinas que mais esteja preparada e aberta para promover isso. Eu acho que aí nós temos uma questão, sim, de planejamento e de disposição, porque a filosofia já é uma disciplina dotada desta característica. Professor, agradeço a sua participação nesta entrevista. Tenho certeza de que foi de grande valia para a compreensão deste assunto. Professor Rodrigo, sou eu que agradeço o convite e faço votos que realmente a nossa fala seja realmente de valia para todos os nossos cursistas. Bom, alunos, espero que tenham gostado da entrevista com o professor Vítor Ojiboski. Fiquem atentos aos prazos das atividades propostas para esta semana e uma ótima unidade de estudo a todos. Fiquem atentos aos prazos das atividades propostas das atividades propostas das atividades propostas das atividades propostas. Fiquem atentos aos prazos das atividades propostas.